O WhatsApp é a rede social de mensagens instantâneas mais popular entre os brasileiros. Mesmo que a empresa não divulgue em um número preciso, uma estimativa feita em 2019 pela empresa de monitoramento AppN apontou que 120 milhões de brasileiros têm conta no WhatsApp. E agora, além de fazer ligações, mandar mensagens, fotos e vídeos, você vai poder mandar dinheiro para os seus contatos e, é claro, receber também, né? Para esclarecer melhor este assunto, eu volto a chamar o repórter Jota Terres agora. Jota, neste primeiro momento aí, quantos reais a pessoa vai poder enviar por dia pelo WhatsApp Pay? Olha, Darcy, não é pouco não, hein? É mil reais por transação e, além disso, a pessoa vai poder fazer 20 transações por dia. Então, 20 mil reais aí de você fazer transações por meio do WhatsApp Pay. Hoje, mais cedo, eu conversei com o Rafael Kizu. Ele é fundador da M-Labs, uma empresa de monitoramento e gerenciamento de mídias sociais, considerada a maior desse segmento aqui no Brasil. E ele explicou um pouco mais sobre o que é o WhatsApp Pay. Confira. O WhatsApp Pay, ele é classificado como social e-commerce. É um termo americanizado que a gente usa aqui no Brasil. E para falar mais sobre esse assunto, eu convidei o Rafael Kizu para explicar um pouquinho melhor o que é o WhatsApp Pay e o que ele representa. Rafael, o que é esse termo, né? Social e-commerce. Explica para a gente, abrasileirando ele. Bom, para todos saberem, o Facebook é dona do WhatsApp e também é dona do Instagram. Então, de modo geral, o WhatsApp Pay é o Facebook Pay, é a modalidade de pagamentos para a gente fazer transações por dentro do aplicativo de mensagem do WhatsApp ou por dentro do Facebook ou mesmo do Instagram. É uma forma da gente comprar e vender por dentro desses aplicativos e mídias sociais, redes sociais. Isso facilita a gente fazer essas transações em vez de clicar para um e-commerce fora do aplicativo ou fora da rede. Então, o social e-commerce, ele é uma maneira da gente comprar e vender através dos amigos, através das marcas, usando as próprias redes sociais, o próprio aplicativo de mensagem. É uma forma mais humanizada e mais direta através de conversas e não a partir de um site, de um e-commerce. É a rapidez que a gente quer, né? Todo mundo quer rapidez, ainda mais agora com as transações eletrônicas. Rafael, quais são os requisitos básicos, agora nesse primeiro momento, para que o usuário possa usar o WhatsApp Pay? É super simples, né? Ele está sendo gradativamente disponibilizado para os usuários brasileiros, ele já vai vir nas atualizações do aplicativo. Então, provavelmente na sua próxima atualização já vai estar disponível para que você faça uso dessa modalidade de pagamento. Lá, numa conversa, tem um clipes de papel. Ao clicar naquele clipes de papel, você tem várias opções ali dentro, né? E uma das opções agora é pagamentos. E quando você clicar nesse pagamento, você vai poder transferir dinheiro aí para algum colega ou para algum contato. E isso vai exigir que você tenha um cartão de débito, né? Ou mesmo um cartão pré-pago. Ainda não é possível usar o cartão de crédito, né? Então, você tem que estar associado a um dos novos emissores, como o Banco Itaú, Bradesco, alguma coisa. Algum dos seus bancos provavelmente aceita, né? Colocar o seu CPF, determinar uma cena de seis dígitos e pronto. Você já vai estar pronto para fazer transferências. É bom a gente frisar também que nesse primeiro momento, somente pessoas físicas vão poder usar o WhatsApp Pay, não pessoas jurídicas. Então, você não vai poder fazer transações para empresas, né? Ou mesmo pagar contas para outras empresas. É somente para os seus contatos de telefone. Então, pessoa com pessoa. Mas uma coisa muito interessante que sempre cai em relação a qualquer tecnologia, né, Rafael? É a segurança digital que isso oferece. Quais são as seguranças digitais que o Facebook, o grupo Facebook, está oferecendo em relação ao WhatsApp Pay? A gente sempre tem que olhar por dois ângulos na questão de segurança. O primeiro, da própria plataforma, Facebook, WhatsApp, se preocupando com a segurança. E no caso do WhatsApp, todas as conversas são criptografadas ponta a ponta, né? Então, independente do que você está fazendo, falando ou transferindo dinheiro, isso tudo é criptografado e é armazenado de forma segura. O outro ângulo, que é o grande problema, é o ângulo nosso mesmo, enquanto usuários. É o nosso comportamento e os rastros digitais que a gente deixa. Quem aí nunca compartilhou uma senha na sua mensagem do WhatsApp e não está protegendo o seu aplicativo com autenticação de dois fatores ou mesmo biometria? Para quem não sabe, é possível você ir lá nas configurações do WhatsApp e habilitar uma autenticação de dois fatores, o que significa que ninguém vai poder se passar por você sem você autenticar isso antes, ou por SMS ou por alguma outra modalidade. O WhatsApp está trabalhando em segurança e oferece essas funcionalidades, mas a gente, acima de tudo, tem que ser cuidadoso. Perfeito. Obrigado, Rafael Kizu, por ter tirado um tempo e conversado aqui com a TV Novo Tempo. Prazer é todo meu, estou à disposição. Valeu. Um abraço. Ô, Jota, então essa funcionalidade aí ainda não está disponível, né? Pensei que você já ia fazer uma transferência pra mim. Eu ainda não vou conseguir fazer essa transferência da XA, mas logo, logo eu posso, né? Mas ainda não está disponível, mas você, né, que quer usar o WhatsApp em breve, né? Deixe sempre ele atualizado na sua loja de aplicativos. Só vou chamar a nossa audiência também, pra que você, né, que gosta desse assunto, nós temos várias matérias no nosso canal no YouTube, lá, Revista Novo Tempo, pesquisa lá no nosso canal no YouTube. Nós temos uma matéria falando, detalhando sobre o futuro do dinheiro e outras matérias exclusivas pra você. Volto com você, Darcy. É isso aí. Se inscreva no nosso canal. Obrigada, Jota.